Eu estou aqui com autoridade ao meu lado, que prazer, certo? E que logo, logo estará na rádio e TV Web Sotero. Doutor Henrique Serqueira, como é que está o livro? O Sotero, bom dia, boa tarde. Prazer muito grande receber você, rever você, que é mais que um colégio. É um membro da família Serqueira. Muito obrigado, eu sempre falo isso aqui na rádio. Pois é, nossa amizade é muito grande. E nós costumamos dizer que a amizade é tesouro que os ratos não roem e os ladrões não roubam. Muito obrigado pela sua visita, pela atenção que você dispensa à nossa família. E os meus parabéns pela sua independência. Você conseguiu finalmente sair do sistema do rádio AM, que é o sistema falido. Nós viemos de um tempo em que se pagava ao radialista, assinava a carteira dele. A minha carteira é assinada como locutor, anunciador, locutor, divulgador e autor roteirista. Hoje não. Hoje, infelizmente, o rádio, muita gente aí recebe 100 reais de um vereador pra dizer que ele é bonito, que ele é bacana. E você criou sua independência. Quando a gente saiu, tem a sua própria emissora, aquela história de 100 quilowatts de potência, aquilo ali não existe mais. Hoje, a web, você pega em qualquer buraco, em qualquer lugar do planeta. E eu quero me felicitar com você, dizer do nosso orgulho, falo em nome da minha família também, pelo seu crescimento, pelo seu avanço. Eu não gosto de ser ou de ter sido radialista, que é uma profissão infeliz, onde o indivíduo, principalmente nos dias de hoje, Olha, quando você, quando o dono de rádio vai demitir alguém, ele não dá sequer a permissão de você se despedir do seu público. Mas hoje, repito, parabéns pela sua independência. Continue sendo, continue sendo senhor dos seus pensamentos e escravo de sua palavra. Só assim vencer a ver. Doutor Henrique, a rádio e TV Web Sotero, eu sempre falo, pertence à família Sergueira. Muito obrigado. Antônio Castro está sempre comigo, Edmilson, certo? E eu digo, breve o doutor Antônio Henrique, doutor Henrique Sergueira, estará também sentado aqui nessa bancada, como um verdadeiro troféu para a rádio e TV Web Sotero. É um detalhe, é um detalhe. O doutor não existe. Mas é advogado, é advogado. Não, mas nós somos dois radialistas, somos colegas. Dispensado de toda e qualquer formalidade, sejamos o que sempre fomos, amigos e irmãos. O que é que espera desse restante de Natal? Porque nós estamos já na reta final, Natal e ano novo. Eu, particularmente, não gosto de Natal. Natal é uma festa capitalista totalmente dissociada do sentido religioso da palavra. Até o dia do nascimento de Jesus é questionado. Natal, fim de ano, dia disso, dia daquilo, é tudo coisa parida pelo capitalismo selvagem. Pois é, eu acabo de falar aqui com a autoridade, um dos maiores radialistas do Brasil, doutor Henrique Sergueira. É ele que acha. Por que perdoe eu chamar assim, porque é mesmo advogado e faz programa com conhecimento. Parabéns. E outra coisa, só tem pera na família, viu? Então não está um zoológico. Um abraço, amigo. Um abraço. Eu falei aqui na Rádio e TV, o Web Sotero, com essa simpatia. Olha a barba como está bonita, não é? Doutor Henrique Sergueira. Alô Henrique, alô Edmilson. Conseguiu o troféu aqui para a gente. E não se esqueça.